Pessoal, o canal IndioNews está sofrendo alguns ataques, principalmente no vídeo que eu fiz na sexta-feira, que foi a minha live com o Alexandre Correio, mas eu já quero aqui deixar avisado que não interessa os ataques, não me preocupa nada disso, me interessa sim o que eu acredito que eu defendo, que é a busca da verdade. E se for de vontade do Alexandre, a gente vai fazer mais uma, e com certeza, agora, com todo o cuidado técnico, para não termos os problemas de áudio que nós tivemos. Mas eu quero comunicar para vocês aqui o seguinte, em virtude disso, com medo da live, com receio que eu tenho, da live ser derrubada do canal, eu vou colocar ela disponível em outro canal meu, e estou colocando também os cortes disponíveis em mais um terceiro canal, para caso ela seja derrubada, também estar presente nesse terceiro canal. Então, eu vou publicar aqui nos stories, para vocês, os links onde vocês vão encontrar esse material. E peço a maior e maneira mais eficaz que nós temos, a maior arma que nós temos, e a melhor forma de agir com inteligência, é levando isso adiante. Tá bom? Então, compartilhem os links, deem like, peguem os links, joguem nos grupos de WhatsApp, mandem em direct para os amigos, vamos levar a verdade adiante. Tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já a atenção de todos vocês. Forte abraço. Bem-vindo ao clube, meu amigo, isso acontece, tá? O Alexandre, assim, é... e é complicado, gente, eu quero deixar uma observação aqui, é... deixar bem claro uma coisa, que eu não queria tocar dessa maneira, mas eu vou ser obrigado até por alguns comentários que surgiram ali no Instagram. O meu posicionamento político, eu sigo da seguinte forma, se a governo ou a sua oposição não interessa quem seja, tá? Eu pago o salário desses caras, eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, né? Voto de acordo com o que eu acho necessário para a minha cidadania. E muitas vezes eu vejo, Alexandre, devido a esse momento insano que a gente está vivendo no país, uma perseguição e polarização. Não me interessa em quem você votou, não me interessa os amigos que você já teve, as pessoas às quais você já conviveu, me interessa por tu já já ter sentido na pele o que você está passando e saber que é verdade, pela sorte, você deu sorte de ter um Feltrin na sua vida. É o que eu falo, Feltrin, Feltrin, eu espero nunca precisar de você. Eu falo assim, Feltrin? Ah, Feltrin, Feltrin. Exatamente, porque trouxe a luz, porque infelizmente no momento virtual que a gente vive, no momento de insanidade que a gente vive, no qual todo mundo pega isso daqui e é dono da verdade e acha que com isso aqui pode fazer qualquer coisa, com o que foi feito em rede nacional contigo, com a campanha, pela imagem que tu já possuía, meu irmão, tu estava lascado, cara. Tu estava lascado. Mas me permita, Aloysio, mas me permita só enaltecer duas coisas. Eu não tenho dois advogados. O doutor Enio e a doutora Diva, eles são muito além de só advogados. O doutor Enio e eu construímos uma relação, nós temos um pacto de vencer. E a doutora Diva, como uma mulher dura e rígida que é, ela não permite que eu caia. E ela trata das causas de família. Então, quando eu vou entrar em... E chorar em melancolia, ela fala, olha, sem isso. Para, o assunto é sério e você precisa reagir. Então, a parte, tudo que o Feltrin fez por mim até hoje, eu preciso deixar claro que o que o doutor Enio e a doutora Diva fizeram até o momento é uma coisa que não dá para descrever. É muito densa essa relação. Porque os advogados passam a ser o seu ponto seguro. E você tem muito medo de se abandonar, hein? Você não vai conseguir, conseguir, seguir. Porque quando você tem o outro lado ávido pela sua distinção, você precisa entender que não há limites para a maldade. Eu não vou ficar dissertando sobre elas aqui. Então, não é um simples litígio. Não é uma simples separação. É uma promoção, a destruição de quem um dia foi o cônjuge. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Muitas vezes custa acreditar que isso esteja acontecendo. Mas, por fim, eu com o doutor Enio e a doutora Diva é uma tríade que eu acho que a gente, às vezes, parece que a gente é inabalável. Sabe? E eu realmente não sei o que seria de mim sem essa. Eu penso o seguinte, assim, e eu vejo, né? E eu fico feliz ao mesmo tempo que você está conseguindo reagir, mas eu penso o seguinte, durante 25 anos, você construiu uma mulher. Então, a capacidade de construir você tem. Você tem um homem para preparar para a vida, que é o teu filho. Então, você tem que usar a tua capacidade, agora eu sei que não é fácil, para te reconstruir. Porque a capacidade de fazer, você já provou que tem. Só que quando bate no financeiro da gente, a coisa é complicada, né? Eu posso dizer isso de cadeira. Principalmente na área que eu atuo como um profissional. Porque fazer cinema nesse país, gente, é coisa de maluco, de retardado. Não é para qualquer um. E eu quero te perguntar o seguinte. Como é que está a questão de ajuda das pessoas? Porque eu me recordo de um comentário, aí eu vejo, gente, assim, ó. É a primeira vez aqui no canal que eu estou abordando sobre esse caso. Eu não abordei esses meses todos. Porque o que eu mais vejo é o cara ligar a câmera no canal e... Ex-Diana Hickman, Alexandre Corrêa, não sei o que. Pega um pedaço teu do vídeo e zoa, e pita o caramba, e escarnece, e faz, e não sei o que está aí, etc. E foi muito comentado e ridicularizado duas coisas. O primeiro momento que você tinha dito que não conseguia ir numa padaria comprar pão em paz, que estava sendo agredido. Teve gente conhecida que fez vídeo sobre isso aqui no YouTube. Gente que eu respeitava até então. E teve também a questão da vaquinha que você está fazendo. E eu vejo muito pessoal, vai dirigir um Uber. Essa pergunta que eu vou te fazer agora está ligada nessa questão aí. Quantas ameaças você ainda recebe por dia? E com essas ameaças você conseguiria entrar no Uber tranquilo? Ou será que você correria o risco de alguma mulher entrar no carro e dizer que foi agredita por você? Ou alguém entrar no carro e te fazer uma maldade? Deixa eu responder uma coisa, sem ficar bancando o valentão macho. A única coisa positiva que você tem de enfrentar um câncer na vida, Luiz, é que você perde o medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. E não tive, eu vi a morte de perto. Em tese eu fiquei zerado numa mesa de cirurgia alguns segundos. Então, quando você perde o medo da morte, você cria dentro de você um dispositivo de que quando você vê que as coisas vão ficar obscuras e podem, sim, levar você a uma situação extrema, você já está preparado para enfrentar aquela situação. As incontáveis vezes, dentro dos primeiros 45, 50 dias que eu fui atacado, ofendido, eu me forcei a ficar e enfrentar, porque como o meu psiquiatra, o Dr. Marcelo Ribeira, disse, eu não posso desenvolver a sociofobia, porque eu sou inocente. E eu vou provar minha inocência. Eu e os meus advogados. Então, eu não vou desenvolver a sociofobia. Então, eu decidi me enfrentar, independente de toda a humilhação. Os últimos tempos, graças às vitórias dos meus advogados, graças à justiça, porque eu confio cegamente em justiça, a situação mudou. O que eu tenho hoje são incontáveis abordagens de homens que estão na mesma situação que a minha, vírgula, sem advogado, sem assessoria jurídica, perdidos, desesperados. Principalmente, rapazes, esses motoqueiros de entrega, Uber, uns seis, pelo menos. Eu precisei parar num posto, numa rodovia, uma série de homens me pararam, os caras vêm, abraçam. Então, eu estou sendo muito acolhido. E eu desenvolvi o Instagram faz um mês. E a quantidade de mensagens de acolhimento que eu recebo me fazem vencer isso. É o poder da palavra, né? Você lê aquela mensagem, e eu aproveito aqui para agradecer a todos que me mandam mensagem. Você lê aquela mensagem, aquela mensagem te põe um grau acima. Então, hoje, nas últimas três semanas, parece que eu estou vivendo em outro mundo. Todo o inferno que eu vivi, até meio de janeiro, ao final de janeiro para cá, ele foi se atenuando, até que hoje eu tenho um quadro de acolhimento, e que é uma coisa incrível. se não fosse saber a dor dos outros homens, que não tem como se safar de uma situação tão ruim e danosa, que é a distância de filho, pensão, falsa acusação, e por aí vai. Então, eu tento lidar com isso hoje, eu tento surfar na onda. Então, hoje, essa situação é muito positiva para mim. Milagrosamente, graças aos meus advogados, graças ao Filtrin, essa situação mudou demais. Mas a doutora Jerusa, até peço perdão aqui, a gente fica meio atordido aqui na live, a doutora Jerusa também, ela fez um podcast comigo, que foi uma grande virada de charme, que ela, sim, foi uma mulher que enfrentou a violência no seu pior nível, e ela deu voz a mim, ela me escutou, ela me confrontou, ela me questionou, ela me aguiu, e ela, realmente, depois do podcast dela, foi uma coisa muito bacana que aconteceu comigo. O podcast da doutora Jerusa também foi uma coisa extremamente positiva para mim. Então, hoje eu vivo uma outra realidade. Eu espero que ela não passe. Luiz, eu não te escutei. Deixa eu ligar meu microfone, que eu tinha te ligado. Eu quero deixar aqui o recado antes da pergunta, não é merchan. Quem está falando aqui é um cara que tem mãe e duas irmãs. Se alguém relar a mão na minha mãe ou nas minhas duas irmãs, eu vou na carótida do cara. Agora, eu tenho um filho homem, e uma coisa que eu digo para vocês, a gente sempre escuta, se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, se fosse a sua mulher, se fosse... Concordo plenamente. Mas, se fosse o seu filho, o seu irmão, o seu pai, o seu amigo, a sofrer uma falsa acusação. Então, a gente tem que apurar e tomar muito cuidado. Muito cuidado. Até pelo momento confuso que a gente está vivendo hoje de coisas reais. Você pega um cara que é falsamente acusado, e esse cara já vai para a vala comum com um monte de criminosos que cometem coisas reais, com vítimas reais. E, ao mesmo tempo, quando esse cara consegue se inocentar, você corre o risco de liberar um criminoso, porque aquela mulher que deu a falsa denúncia, ela está tentando contra todas as outras que são vítimas. Então, tem que se tomar muito, mas muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não tem coisa pior. A decepção, a pior coisa que existe. Não. A pior coisa que existe é a injustiça. E, por falar em injustiça, vamos falar em injustiça. Como é que está a questão aí do julgamento? Como é que já tem uma data para isso? Paralelo a isso, você tem outras ações também que você está movendo, mais do que merecidas essas ações. Eu acho que você tinha que processar mais gente. Se eu quiser, eu te dou uma listagem aí depois. Como é que está isso? Nós temos uma audiência de divórcio agora, no mês de maio. A Maria da Penha, eu não sei por que, ficou para setembro, que é agonizante esperar até setembro. Por mim, essa audiência podia ser amanhã, seis da manhã. E nós temos, sim, de audiência marcada, nós temos essas duas, maio e setembro. E como é que está a perspectiva para o resultado dessas ações? Você tem documentos, a documentação é vasta, como é que está isso? Qual é o parecer dos seus advogados em relação a isso? Eles estão muito seguros, a gente tem elementos muito claros de defesa. os dois, doutor Elio e doutora Dilma, estão muito preparados, a minha defesa está sendo feita com muita delicadeza, com muita assertividade. E a gente acredita na vitória, a gente acredita na vitória, nada nos tira a certeza de vitória. Vitória que é, teremos um divórcio bem sucedido, o pleito da Narica, uma de guarda unilateral e visita assistida, a gente acredita que não vai ser aceito. E da Maria da Penha, eu tenho plena convicção, principalmente, o que está já é o laudo do ML, que eu vou ser absorvido. Bom, gente, Alexandre, a gente já tinha combinado a questão de horário, até porque você tem as suas coisas para fazer, fora o desgaste, e o cansaço. Por mim, a gente conversaria aqui mais tempo, nada impede, caso seja da sua vontade, da gente retornar num outro lugar. Vamos parar aqui e a gente retorna. Sabe, eu estou curtindo muito esse papo, eu estou curtindo muito poder não somente conhecer você dessa forma, mas também apresentar para quem não conhece ainda. Estou surpreso aqui com o chat, porque eu tinha feito algumas restrições no chat, com receio de ataques, etc. E tem sido, não vi até agora ninguém falar nada que te desabone ou vá contra você. Isso aí está me causando uma surpresa muito legal. quero deixar claro que quando eu anunciei ontem que eu ia fazer a live contigo, teve gente que me procurou em privado para me questionar, para criticar, perdi até alguns seguidores. Mas ganhei mais, que não é o caso, não fiz isso para ganhar seguidor, em momento algum. Perdi até alguns seguidores, né, você vai fazer isso, você vai dar a cara, vou, vou, porque eu preciso ficar em paz. eu posso ser qualquer coisa, mas eu não sou desonesto e muito menos desonesto intelectual. Eu não posso enxergar alguma coisa que tenha que ser tocada, tenha que ser mexida e fazer de conta que eu não estou vendo. Sabe? O mundo ele é enorme, mas ele demora só 24 horas para dar uma volta. Entende, velho? Sabe muito. Então, eu precisava, eu precisava dessa conversa contigo, eu precisava passar isso, eu precisava tentar, não sei se eu consegui, espero que sim, ter mostrado para as pessoas o que eu enxerguei. Se eu conseguir mostrar para vocês pelo menos 10% do que eu enxerguei, eu já vou estar muito satisfeito. E no mais, meu irmão, eu te desejo toda sorte, sabe? Sendo que você é um cara de sorte apesar de tudo, tu é aquele tipo de cara que está dentro de um boi, um boi cai e tu sobreviveu, tu deu sorte. Ai, meu boi caiu! Mas tu deu sorte, porque já tentaram de tudo para te ferrar e não conseguiram, entendeu? Se essa sorte é uma intervenção divina, se essa sorte é coincidência, isso aí eu deixo a cargo da fé de cada um. entendeu? Mas tu é um cara de muita sorte e eu espero poder ver essa vitória o quanto antes e você falar que por você a audiência seria amanhã mostra uma única coisa, quem tem razão tem pressa. Muito, muito. só posterga quem está afim de prescrever agonizante, agonizante. Eu ia até tentar ter com a doutora Diva alguma mecânica de isso ser antecipado, porque não faz sentido. Para que esse setembro, gente? Vamos resolver isso na semana que vem. Cara, vamos tirar isso da frente. Entendeu? Eu preciso seguir minha vida, eu preciso tomar posse do que é meu, eu preciso andar, Luiz. Move. Eu preciso me mover. Eu preciso voltar a existir. Porque o que se foi promovido e o que se foi promovido até agora contra mim, com exceção do feutrinho, da doutora Jerusa, do pânico, da Giovana, e sua agora, porque foi um enorme prazer, tirando essas pessoas, o resto promoveu a minha destruição e o meu linchamento. Só que eu estou aqui. Eu não morri. Eu não me matei, eu não me joguei no prédio, eu não morri de overdose, eu não morri bêbado, eu não morri de coma alcoólico, está tudo certo. Eu estou aqui abstênio, lúcido, e tentando manter a minha ordem mental. Portanto, façam o que queiram fazer, não vão tirar a motivação minha, do doutor N, da doutora Diva, de vencer. E nós vamos vencer. Eu tenho plena convicção que justiça vai ser feita. Eu acredito na justiça. Só que eu queria que isso fosse semana que vem, não, em setembro. Não faz sentido. E depois um outro momento, eu acho que hoje nem é momento para isso, eu quero te fazer outras perguntas, mas mais em... Faz uma última, faz uma última, faz uma última. É que é muita coisa. Não faz uma última. Não, cara, assim, eu quero saber o que que você planeja, porque tem um cara jovem, a gente com 50 anos hoje, apesar da gente ter uma geração que quem tinha 50 anos era velho, hoje a gente vivendo na realidade hoje em dia, a gente com 50 anos, a gente é jovem. O que que tu está pretendendo para o futuro? Sei que não é o momento agora para isso, mas você ainda sonha. Se você não sonhasse, você não estaria de pé. O sonho ainda faz parte da tua vida. Então, o que que você está sonhando? O que que você está pensando? Eu sonho com algumas coisas. Número um, a minha absorção da Maria da Penha. Na verdade, ela vem na frente da guarda do meu filho, porque a minha absorção é condição sine qua non. Número dois, a guarda do meu filho estabelecida com parâmetros claros e que não sejam transpostos pela outra parte sobre nenhuma hipótese. Num terceiro momento, o meu divórcio. Eu quero o meu divórcio, eu quero o meu sobrenome fora do nome da Naima. E eu quero a dissolução das empresas. Eu quero sair da sociedade vírgula recebendo aquilo que me é de direito. Porque fazem 140 dias que eu não tenho acesso a um centavo e eu fui proibido de entrar na minha empresa e vivo da vaquinha e vivo de favores. Então, essa situação, ela não tem como ser mais demandada. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, pessoal, o link da vaquinha do Alexandre. Porque é o seguinte, é muito fácil as pessoas criticarem. Ah, mas ficou, a empresa criou dívida. Ah, eu podia ter desistido do negócio no início. Meu irmão, só quem está dentro do olho do furacão, quem é empreendedor, ainda mais quando você lida com um nicho que envolve vaidade, envolve imagem, sabe que as coisas não são bem assim. sabe que muitas vezes é aquela história, eu fui vomitar, eu estava bêbado, fui vomitar no botiquim, cheguei na privada, na hora que eu fui vomitar caiu uma nota de 10 reais, o vaso estava podre. Pô, mas eu tenho que recuperar aqueles 10 reais. Para os 10 reais, eu não boto a mão nessa sujeira, mas por 110 eu coloco, eu jogo uma nota de 100 para ter a coragem de botar a mão e arrancar os 110. E nisso a gente vai indo num rodamuinho, entendeu, cara? Então, assim, eu não estou aqui para julgar porque eu vou te ser bem franco. Eu já fiz vários empreendimentos na minha vida em relação aos meus projetos e filmes e eu não sei se na tua situação eu não teria feito até pior, se hoje a minha dívida não seria maior. Então é muito fácil... Desculpa, aqui de um pé eu acabei de interromper, me perdoe, me perdoe. Não, é muito fácil chegar e ficar batendo nessas teclas, entendeu, cara? Então, eu queria que as pessoas, eu digo isso porque serve para todos nós, vamos analisar mais, refletir mais, criticar menos, nos informar muito mais. As pessoas estão muito mal acostumadas com a internet. Ontem mesmo a gente fez um teaser que era uma coisa que era para chamar a atenção para a live, o pessoal já estava xingando por causa de horário e link, sabe, calma, gente, calma, espera, espera, respira, vamos entender porque a gente vê, assim, a gente está vivendo uma realidade hoje que as pessoas ainda não conseguiram se atualizar. A informação, ela chega muito rápido e o pior de tudo, a desinformação chega a desmascarar, chega a mascarar, de informação. E o pior, quando isso vem em rede nacional, aí a coisa é pior ainda. a imprensa hoje em dia não está dando atenção a algumas coisas. Por exemplo, está tendo o maior escândalo que envolve bilhões com o desvio das prefeituras em relação à lei Paulo Gustavo. Eu mesmo tenho vasta documentação aqui da região onde eu estou. Até agora, eu não vi nenhum veículo de imprensa criticar o que está sendo feito ou denunciar ou levar ao conhecimento da sociedade os bilhões que estão sendo desviados da lei de um cara que morreu na pandemia para destinar a verba para isso. E a gente só vê fofoca, a gente vê fofocalizando, vê cariuchas, vê essas galeras aí que a gente nem sabe de onde saiu, que é o pior de tudo. Nem sabe de onde saiu, nem sabe para onde vai, mas sabe onde está. Esse que é o problema. Esse aqui é o pior. Então, meu irmão, cara, eu queria conversar contigo mais tempo, mas tu precisa descansar. Tá. Posso fazer uma pergunta? Deve? Vale, não sei. Pode responder, não sei. O que fez o meu caso de problema financeiro ser mais interessante do que os 40 bilhões que a americana deixou para trás? Porque as lojas americanas deixaram 40 bilhões para trás. Um rastro de destruição. Me conta uma coisa, o que o meu caso da Ana Hickman foi tão mais interessante que o da loja americana? Você saberia responder isso? Sei. Essa resposta você te dá. Que bom, que bom. Me ajuda, ajuda. Cara, a gente no Brasil enquanto sociedade, Alexandre, nós temos sérios problemas de aceitação e de entendimento de quem nós somos. Como disse Nelson Rodrigues uma certa vez, nós temos um complexo de vira-latas. e o brasileiro e o brasileiro e é cultural, isso a gente tem que lutar e tem que ter consciência disso, para lutar disso diariamente, ele torce para o fracasso dos outros. Então, querendo ou não, a Americanas é uma empresa. Dane-se. Você está me entendendo? Ela vende bombom, ela vende promoção, ela tem um aplicativo, ela anuncia na TV. é uma empresa. Vocês não, vocês são personificações. Vocês são personificações de um casal que até então emanava felicidade, beleza, sucesso. Então, as pessoas, mesmo algumas admirando, no fundo, no fundo, essa admiração ela é concentrada num sentimento mesquinho que é a inveja. Então, é bom quando a gente vê, estou falando de uma forma má figura de linguagem, tá, gente? Eu não acho bom, mas eu quero dizer no quociente coletivo. É bom quando se vê os ídolos caindo. Você, é mais fácil você fazer o ídolo no fracasso se aproximar de você do que você no sucesso tentar alcançá-lo. Então, por isso que a tua dívida, por isso que a tua, entre aspas, falência, por isso que a tua traição, por isso que tudo isso se torna de uma forma deliciosa para a grande parcela da população. Tá vendo? Esse cara não era tudo isso, sabia que não era isso tudo, tá vendo? É isso que acontece, meu querido, infelizmente. Obrigado por mais. Então, a gente, como sociedade, nós temos que nos curar disso. e vai ser difícil porque você só cura isso com muita educação, muita cultura e, infelizmente, há uma deturpação do significado das coisas quando você fala em educação e cultura. tu é um esquerdista, tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, as pessoas querem a informação rápida, mastigada e nisso aí elas são convencidas e a gente não cuida de mazelas. Como disse Caetano Veloso, nós somos descendentes de três povos tristes. o europeu que não queria estar aqui mas veio por necessidade, o índio que estava aqui mas foi invadido e o negro que veio como escravo. Você pega três povos tristes e forma um país e obriga essas pessoas a conviverem entre si. Claro que você vai ter esses resultados. Então, por isso, meu querido, que as pessoas torcem quando veem alguém como vocês caírem. Ninguém fica feliz de um famoso ganhar um prêmio mas fica feliz quando o famoso tem que vender uma casa. Viu só? O cara está vendendo a mansão dele. Infelizmente é isso. Obrigado, Luiz. Infelizmente é isso. Obrigado pela resposta. Tá, meu querido e força. Tamo junto, cara. Vamos conversar depois. Eu vou desligar agora vou encerrar a live mas não desligue ainda não. Meus queridos, compartilhem a live, comente aí. E vamos tentar no futuro fazer outro. Tá bom? Forte abraço. Alguma consideração para o pessoal, Alexandre? Obrigado a todos pela audiência. Não sei como foi de audiência. Depois você me confundiu. Foi bom. A gente manteve quase 700 ao vivo. Foi gostoso. Um beijo a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, encerrei a transmissão.